Estamos no último dia no servidor de Dragon Cube Z E vocês devem estar se perguntando Ah Crazy, como vocês sabem que é o último dia? Ah, isso é fácil galera, é só olhar esse livro mano, dia final Dia final, hoje será o último dia no servidor de Dragon Cube Então prepare-se, que a luta vai começar Ou seja, isso quer dizer que a qualquer momento vai começar o PVP final E é por isso que eu tenho que me preparar Então faltam duas coisas pra eu fazer antes de ir pro PVP final A primeira delas é conseguir o máximo de semente dos deuses possíveis E a segunda é eu fazer o meu modo final com o Arcosiano Eu já peguei aqui todos os meus Trainings Points Não são todos né, mas eu acho que eu vou conseguir pegar algumas sementes E já vou sair procurando o Mestre Kame Até porque enquanto eu encontro o Mestre Kame Eu já encontrei, meu Deus do céu Eu vou derrotar esses Arcosianos Porque eu preciso de Essência Arcosiana cara Eu vou precisar mano, de pelo menos umas 30 Essência Arcosiana Então toda Arcosiana que eu encontrar, cara, eu vou ter que derrotar E o pior é que meu tempo tá bem limitado mano Então eu vou ter que fazer isso bem rápido Mas eu já tô com 13 aqui Eu vou derrotar só esses dois aqui Eu acho que já tá ótimo Derrotando esses dois aqui Se eu precisar de mais eu saio pra caçar Mas assim eu já consigo fazer dois Arcosianos Cara, acho que não vai ser necessário não hein Eu acho que eu vou ter que derrotar mais alguns mano E 27, caraca mano, certinho E já tem gente invocando Shenlong E aí tá todo mundo se preparando galera Tá todo mundo se preparando Eu espero que a minha estratégia seja a melhor mano Eu acho que ninguém pensou nessa de semente dos deuses Então eu já vou vir aqui ó Compro aqui, sementes Boa Já vou comprar mais aqui com o véio O véio não foge não que eu preciso de semente meu parceiro Preciso de semente Boa, consegui 5 sementes dos deuses galera Eu acho que eu não consigo mais não mano Nem evoluindo assim É, eu não consigo mais não Só tenho 9 Bom, mas tá ótimo Agora eu preciso evoluir o meu modo Até porque o nosso primeiro objetivo foi concluído Já fiquei aqui invisível Como vocês podem ver E vou entrar na minha casinha né galera Na minha base E por incrível que pareça Até o final da série Ninguém descobriu nessa base secreta Cara, é a primeira vez que eu faço algo assim E nem ninguém descobre mano Ô coisa boa Tá, vamos ver os modos que eu preciso Pra tá fazendo o meu último modo Eu vou precisar do cola dourado Do frieza dourado E do instinto superior Bom, acho que eu vou fazer primeiro o frieza dourado Que vai ser mais fácil Aqui ó Base Evolui pra completo E o completo vira o total Vai virar o super Eu acho que o super vira o dourado Beleza Já consegui fazer aqui Mano, eu já vou fazer aqui esse Pronto Já derrotei aqui um coelho na macajada só Já vamos tentar evoluir aqui O último Pra frieza dourado Se der certo eu vou ficar feliz Boa, frieza dourado Cara, resta apenas um modo E a sorte de conseguir fazer esse modo Vamos lá É o instinto superior Então vamos tomar muito cuidado Cara Tem que tomar muito cuidado nessa hora Eu tenho que ver como ele vai evoluir pra instinto Vou até parar aqui O craft Ver como ele evolui pra instinto Ele evolui através do code Beleza Então Vai ser tranquilo pra fazer Eu já fiz um dourado Faço o segundo dourado Ah mano Tem alguém aqui Oi Demorou mais achar Ah mano É Tudo bom com você cara Mano Não tem nada pra você roubar Já tirei tudo aqui do meu baú Então lembra que você recentemente conversou comigo sobre se ajudar pra fazer os modos Eu lembro Então Eu vou precisar disso agora Ah Cara Eu deixo você usar o meu modo O único problema é que nem a essência que eu tenho mais dos meus modos Eu tenho cinco, tá ligado? Então Mas eu tenho que descobrir qual que é esse modo teu aí Que é no seu nome É um negócio chamado Gold Gold? Como assim? Olha aqui na craft table pra tu ver Eu tenho que fazer o ex-Arc Majin Ah sim, tô ligado Então E pra esse eu tenho que ter o seu modo O Max Majin você tá falando? Isso Ah, você vai ter que fazer a fusão É fácil, cara Você só vai precisar do Arcosiano Gold É muito fácil fazer ele É, você tem que ter o Arcosiano Gold O que eu preciso fazer pra fazer ele? Cara Você vai precisar do Arcosiano base e evoluir no normal Só que tipo É muito fácil, tá ligado? É a terceira evolução, se eu não me engano Beleza Então tu me libera pra eu fazer esse modo, né? Mesmo sabendo que você vai me caçar Eu libero porque eu sou um homem de palavra, mano Tá certo, tá certo Como eu sou um homem de palavra também Eu libero pra você fazer o meu modo Porque eu sei que você vai precisar do meu fusão Pra criar o teu mais forte É isso aí mesmo, meu Então Muito obrigado, Alexei E, mano, se cuida Você não vai me caçar, mano Você não vai me caçar Esse cara tem que ir embora mesmo Ele não é bem-vindo aqui, não E agora até perdi o foco total, cara Perdi o foco total do que falta pra eu fazer, mano Cara, ele não roubou nada, né? Vamos ver Não roubou Tá faltando literalmente só esse Perfeito E eu tenho que transformar esse daqui No instinto Bom, vamos ver o que falta pra fazer o instinto Acho que vai faltar só o Skiz Superior Mas eu tenho que ver como faz o Skiz Superior, galera É, faltando só o Skiz Superior O Skiz Superior se faz Mano, com o Ki Divino Cara, será que eu não tenho mais Ki? É, eu não tenho mais Ki Divino Azedou Partiu derrotar o Whis, galera Tenho pouco tempo, mano Tenho pouquíssimo tempo Perdi muito tempo aqui com o Alexei Perdi muito tempo com tudo E eu tenho que derrotar o Whis, mano Tem duas alternativas Ou o Whis fica aqui embaixo Perto do planeta do Sr. Bills Ou ele fica no Bioma dos Deuses Só que tem um problema Eu vou ter que ser muito rápido, mano Muito rápido E outro problema, galera Aqui tá sem Mestre Whis, mano É, partiu o planeta dos Deuses, galera Partiu o planeta dos Deuses Achei Falei que tem sempre Mestre Whis pra aqui, cara Bom, com esse mod eu não devo ter dificuldade pra derrotar o Whis É, eu sabia que eu não ia ter dificuldade Pô, dropou pouco, né É, dropou só 16 Eu preciso encontrar outro Eu tinha que ter usado a pilhagem Nossa, com pilhagem dropa 32, cara E como eu falei é que sempre tem o Whis, cara O mob mais raro desse Adam, mano Se encontra sempre por aqui Então vamos lá, Whis Vai, agora é pilhagem Boa Agora eu tô com 48 Ki Super Divino Espero que esse daqui seja o suficiente, cara Fazer aqui o Ki Superior E pronto Fiz aqui o Arcosiano em estilo superior Agora é só juntar todos na Crafting Table Que eu vou ter o modo mais forte de Arcosiano, cara Tendo o modo mais forte de Arcosiano Vai restar poucas coisas pra mim Eu vou derrotar esse Whis pra não deixar pra ninguém também, não E agora eu tô desses Ninguém vai ficar com o Whis, não, cara Falou aí, Mestre Whis Foi derrotado Nossa, eu não percebi Derrotando o Whis Olha o tanto de Ultra Training Points Que eu consegui, cara Ou seja Eu vou conseguir mais Eu vou conseguir mais semente dos deuses, cara Nossa, é tipo aquela música Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Ai, ai, tá Cancela isso, cancela isso Beleza, vamos comprar aqui mais sementes Agora eu tô com 9 Boa 9 sem zumbi Eu acho que é o suficiente pra tudo, galera Ainda mais se ninguém tiver uma estratégia parecida, mano O problema é se alguém teve a mesma mente que eu, mano Mas eu acho que não Agora nós não vamos perder tempo E vamos fazer o meu último modo Ah, tá faltando o Ki Final, galera E esses Ki Final? Ah, é fácil fazer É muito fácil fazer É esse Ki e o Ki Superior, mano Tá, eu já consigo fazer um, né Eu consigo fazer um A única coisa que tá faltando É o Ki Superior Ou seja, eu vou ter que derrotar mais Mestre Whis Coisa boa, galera Coisa boa, então Vamos caçar Mestre Whis Beleza Agora que eu derrotei bastante Mestre Whis, né Eu quero ver quantos Ki Superior eu consigo fazer Quero que seja bastante 10, cara Eu não sei se é o necessário 10, hein, mano Eu acho que tá faltando pra eu fazer Ki Benigno Ah, eu consigo fazer Ki Benigno, galera Com todo respeito É só derrotando esses bichos aqui fracos Que eu faço Ki Benigno, cara Eu vou conseguir fazer mais Ki Superior Ó, fiz 7 Ki Benignos Esses Ki Benignos Já faço o Ki Superior Consegui fazer mais um Ki Superior Ao total eu tenho 14 Ki Superior Cara, eu não sei se vai ser o suficiente Se eu encontrar mais um Mestre Whis Aí é certeza que vai ser, tá ligado? Mas eu espero que seja, mano Eu já tenho um Cara, eu acho que vai faltar só um, cara Com certeza vai faltar só um Eu preciso encontrar mais um Mestre Whis Porque tá faltando só um Ki Ai, Superior, velho Que difícil Finalmente encontrei um, cara Nossa Na casa do Majin Buu, cara Que ironia, velho Um Majin Buu vai me buscar E o Whis nascer na casa do Buu Tá, espero que eu consiga muito Só 15, mano Tá, 15 vai ser o necessário, galera 15 com certeza vai ser o necessário Porque realmente só tava faltando mais um Porém, não tem problema, não Agora só falta ir pra minha casa craftar E já era Cruizinho, meu e sete Vai tá no auge de sua força Mais um Ki Superior E consigo fazer os três que tava faltando Tirando o meu modo Eu posso fazer a minha raça final Nossa Eu quero ver esse modo Eu quero ver muito esse modo, cara Beleza? Um, dois, três E... Bom 28 de ataque Meu Deus Tô um monstro Tô um monstro Agora eu só preciso arrumar meu inventário No caso vem isso daqui pra cá Pego uma armadura reserva Não sou bobo Caso a minha armadura quebre, né E deixa assim, galera Eu acho que desse jeito Meu inventário tá bem Bom Só esperar todo mundo ficar no auge Que a caçada vai começar Pelo que tudo indica, galera A batalha final vai ser aqui no Torneio dos Deuses, cara Não é o Torneio do Poder É o Torneio dos Deuses E o Universo 6 E o Universo 7 E isso comprova o fato Pelo Bruninho Tá indo pra lá já Nossa Lutar nesse lugar Se alguém quiser me focar Eu tô perdido, hein, galera Meu Deus do céu O Bruninho aqui E eu fui o segundo Meu Deus Que ironia, né Que ironia Eu tenho que caçar esse cara Mano, eu sei que fazer um 2V1 Ele ou Alexei contra eu Aí eu vou tá perdido Quem é barata, meu mano? Você Ô, eu ia falar nisso Você vai vir atrás de mim, né? Ah, mano Ainda bem que você sabe, cara Fica ligeiro Eu tô sanguinário Ah, eu quero ver isso aí Inclusive, chegou mais um ali, ó Deixa eu ver Chegou um chicletinho Ah Ó, daqui a pouco vai tá todo mundo aqui Crazy Eu espero que você esteja pronto, amigão Cara, pronto eu tô, tá ligado? O problema é, mano E se fazer um 2V1 maroto em mim? Que 2V1? Se acontecer, aconteceu Só isso que eu digo Pilantra Só vou reequipar aqui meu modo, galera Porque eu não posso reequipar no meio da luta E eu quero ver quem vai vir pra cima de mim primeiro Mas eu tenho certeza que eles vão fazer um 2V1, galera Olha lá Às vezes já tão no cantinho ali Os caras são mandraki, mano Por isso que eu tenho semente, velho Por isso que eu tenho semente, mano Ai, não O Rick Cê tá doido? Cara, tá bom Tá bom, galera Eu só tenho que ficar ligeiro com a minha vida, mano Eu tenho que ficar ligeiro com a minha vida Só tenho que ficar ligeiro com a minha vida Deixa eu deixar os caras se bater Ó o Madin vindo pra cima de mim Madin mandraki Mano, eles não vão contar com a semente, galera Quando então eu tiver com pouca vida Vai ser sementizada Tem alguém comendo alguma coisa Espero que não seja semente Porque a estratégia da semente foi só minha, mano É genial Mas eu acho que não foi só minha, não Alex aí tá com efeito Ele tá com efeito Então vamos aí Boa Ah, semente dos deuses vai salvar o mano crazy É, vai ser a guerra de quem tem mais semente, então, mano Vai ser a guerra de quem tem mais semente Vamos Beleza Eu tô muito concentrado, galera Eu achei que eu tinha sido o único que pensou na semente Ah, com a minha semente eu não sou bobo Vamos esperar Vou na Alex aí agora, então Com a minha semente ele fica meio que intangível por alguns segundos Eu vou até pular Vamos ver quem vai ter mais semente Eu acho que eles vão ter cinco sementes, galera Eu acho que só eu vou ter nove Beleza Ou se ele estiver mais, deu ruim total, galera Aí minha estratégia foi pro brejo Nossa, o Bruno ainda tá no efeito da semente Se ficar os dois em um contra eu, vai ser ruim Então eu tenho que derrotar um deles antes do Higg ser derrotado Beleza Eu só tô confundindo muito o Bruno com o Higg Eu vou segurar o máximo sem a semente Eu vou segurar o máximo Tem que tentar segurar o máximo Beleza Tá, acho que mais que isso não vai dar pra segurar, não Boa Já comi a segunda Nossa, o Alex aí tá com a semente Beleza Vai comer Já que ele vai comer, vamos no Bruno Vai comer, vamos no Bruno Boa O Bruno tá sem semente O Bruno tá sem semente O Bruno tá sem semente Cara, que loucura, mano Tá, galera, tem que ser estratégico Caiu, vai cair tomando Vai cair tomando Vai cair tomando Vai cair tomando Comeu semente Eu vou no Alexei Eu sou bobo Comeu semente, fi Alexei Toma Beleza Toma cuidado Comecei a tomar dano O Bruno não tá tomando dano Então eu vou no Alexei Boa O Bruno não tá tomando dano Eu vou no Alexei Eles acabaram de comer semente Eu vou fazer o efeito da semente dos caras passar Ó, os dois em um em mim Atrair Isso, Higg Se for ligeiro, você bate pra não tiver os dois em mim Tá Eles estão no efeito da semente Ufa Tá aqui no efeito da semente Tá no efeito da semente Espera passar o efeito da semente Ah, ele ainda tá no efeito da semente, mano Caraca Esse daqui tá sem Esse daqui tá sem efeito da semente Nossa, essa daqui vai virar uma batalha De quem tem mais semente dos deuses Então, mano Vai virar com certeza uma batalha De quem tem mais semente dos deuses Beleza Tô combando muito o Alexei Eu vou fazer ele gastar a semente Comeu? Ah, se ele comeu agora Eu vou comer também Eu acho que eles comeram mais do que eu, mano Eu acho que eles comeram mais do que eu Eu acho que o Bruno já deve tá com pouca, mano O Bruno já deve tá com pouca Beleza Tá um 1x1 maroto entre eu e o Bruno Tô combando muito o Bruno Uh Eu acho que ele deve tá sem, mano Pelo dano que ele tá tomando Ele deve tá Nossa senhora, velho Eu tô muito tenso Mas eu acho que eu tô indo muito bem nesse PVP Eu acho que eu tô indo bem demais nesse PVP Ó o Bruno aqui Boa Nossa, eu tomo combo Tomo combo Olha que isso aí Eu vou fazer você comer primeiro que eu Vou fazer você comer primeiro que eu Rig foi Tá Então eu vou ter que ser ligeiro agora Boa Eu tenho que ser bem ligeiro agora Vamos, 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 vamos Tá um tá com efeito de semente Eu como também Beleza O Bruno tá sem O Bruno tá sem O Bruno tá sem Nossa Tá até Mano, meu mouse tá até tremendo, galera Do jeito que eu clique Mano, boa Tô batendo muito no Bruno Ai Ele vai tomar, ele vai tomar, ele vai tomar Mano, eles não devem ter mais semente, mano Eu acho que só eu andei com mais de 10 Beleza Ai, tomei Derrotei o Bruno Eu falei que eu ia conseguir derrotar, mano Eu falei, cara Sobrou eu, Alexei Sobrou eu, Alexei E eu acho que ele não tem mais nada de semente Eu vou deixar ele comer primeiro Comeu primeiro? Comei, comei sua semente Beleza Ele não tomou Ele só ameaçou que ia comer Ele só ameaçou Ele deve ter só uma Ele deve ter só uma semente Beleza Mano, se eu ganhar vai ser o injustiçado, galera O injustiçado ganhando, mano Mano, eu tenho que fazer ele comer a semente primeiro que eu Vamos Beleza Se eu fazer ele comer a semente primeiro que eu, ganhei Ai Só que ele tá vindo firme demais, mano Beleza Toma cuidado, galera Se não der, eu vou ter que comer Come, come Agora vai Agora vai Se ele não tiver semente, eu ganhei Se ele não tiver semente, eu ganhei Ele tá ligeiro Ele tá indo pra longe Porque ele sabe Ah, comeu Comeu Então agora eu vou ter que ficar um pouco ligeiro, galera Eu vou ter que ficar um pouco ligeiro Pra gastar o efeito da semente Regeneração Tá Eu acho que junto não vai gastar, não Olha lá A semente faz não tomar dano Mas eu vou começar a tomar dano primeiro que ele Então eu tenho que ficar ligeiro Eu comi a semente primeiro Aí Falei que eu ia começar a tomar dano primeiro que ele Então eu tenho que ficar ligeiro Pula Pula E pula Eu vou fazer Pula Agora ele tá tomando dano Agora é a hora do Crazy Agora é a hora do Crazy mostrar Que o PVP ainda vive dentro de mim Beleza Beleza Mano, minha mão cansou Uai Tá, eu acho que eu tô acertando mais, galera Ou às vezes não Boa 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 Vamos Tô acertando mais Tô acertando mais Tive a dúvida Tirei minha dúvida Tô acertando muito mais Agora ele vai comer Eu vou até apanhar um pouco mais aqui Eu vou apanhar um pouco mais Vou apanhar um pouco mais Vou esperar Vou esperar Já já eu como a semente Vou esperar Agora vai dar semente, ó Eu vou tentar arriscar Vou comer a semente quando ele começar a tomar dano E eu acho que dá Eu acho que não dá mais não, galera Come agora Agora vai Pronto Agora ele tá tomando dano e eu tô como Nossa, fui ligeiro demais de ter segurado a minha semente Se eu conseguir fazer ele gastar uma semente, galera Sem eu gastar outra, tá ligado? Mas eu acho que vai ser impossível Beleza Tô acertando Eu acho que não vai ser tão impossível ele gastar outra semente, não Eu acho que eu vou tentar segurar a minha Mas eu acho que não vai dar não Mano, talvez dê, galera Talvez dê Se ele for emocionado, ele gasta outra Mano, tô concentrado Não vai gastar outra nem a pau, galera Ai, boa Comi É, o modo dos dois acabou, e aí, Chris? Fica aí, a gente vai entrar em consciência aqui Cara, eu já derrotei o Bruninho Pode puxar no chat, mano Mano, você já completou então? Você já conseguiu vencer? É, eu consegui vencer, tá ligado? Só pra gente ver que não seria não justo Você tá com quantos acentos? Eu tenho três Ah, então eu acho que eu ganharia de qualquer jeito, Chris Você tem quantos? Eu tenho dez aqui, mais cinco no inventário Eu tenho quinze no total Ah, mano Por que você fez isso, mano? Mano, a estratégia vence a força, não tem como Ó, ó o ponto que eu quero chegar Eu poderia comprar mais, só que eu falei Mano, eu acho que eu não vou comprar, tá ligado? Ah, mano, eu comprei um tanto E pelo menos eu vi que o Bruninho também matou o Rigops Antes de você matar ele, então ele também venceu É, o Bruninho venceu, eu venci Só falta você Ah, mano Eu perderia de qualquer jeito Eu já tô com a minha tendinite lá pra cima, mano E aí, o que que a gente vai entrar com o Celso? O que que vai ser? Não, eu deixo você me derrotar Eu acho que é nada mais justo, tá ligado? Perfeito, é bom que a gente não fique infinitamente nessa briga É, bate aí, ó Olha isso aqui Sem você tá com senzuta, tem demorado pra te matar É porque os nossos modos é muito forte, cara Pelo menos você vai vencer e eu venci, né, mano? E o Bruninho também Só o Rigops que perdeu, infelizmente Soitado do Rig Pronto, Curzizão Pronto Ah, foi muito bom lutar com você, meu consagrado Foi da hora Minha mão tá até doendo Sabia também Agora eu vou embora Não quero mais saber disso daqui nunca mais Eu também Ah, vazei, galera Cumpri meu objetivo Derrotei o Bruninho Ó a minha tendinite, mano Eu tenho tendinite, ó Dá pra ver que ela tá até pra cima, cara Dá pra ver aqui, ó Então eu nem vou ficar clicando mais Já tá bom demais E é isso Esse foi o nosso 100 dias no Dragon Club Tchau Tchau Tchau